Você sabe qual é a grande vantagem de quem faz marketing pessoal e a desvantagem de quem não faz marketing pessoal? Pois então eu vou te dizer. Quando uma pessoa é mandada embora de uma empresa, ó, chute na poupança, ela é às vezes muito competente e às vezes até muito inteligente, mas de péssimo relacionamento interno. Sabe o que os outros dizem, aqueles que estão lá fora, a sociedade? A sociedade, principalmente a sociedade. Sabe o que ela fala quando alguém é mandado embora e não faz marketing pessoal? Eles falam assim, meu Deus do céu, viu só? Imagine a besteira que ele fez para aquela grande empresa para ser mandado embora. Bom, já não era a hora. Em contrapartida, quando uma pessoa é mandada embora de uma empresa e esta faz marketing pessoal, olha só o que acontece. Mas lembre, a pessoa que faz marketing pessoal talvez não seja tão competente e tão inteligente quanto aquela outra, mas tem um relacionamento maravilhoso. Olha o que a sociedade fala quando esta pessoa é mandada embora. Meu Deus, que injustiça! Como que pode essa empresa mandar embora um funcionário tão bom, tão competente? O mundo não é justo. Que sacanagem! É, viu só? Espero que você tenha entendido agora as respostas para uma tonelada de questionamentos que estavam na sua cabeça. Principalmente aquela, por que eu sou melhor e o outro sempre leva a promoção? É reconhecido? Ganha mais? Etc, 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 etc. Aliás, quem faz marketing pessoal nunca é mandado embora de uma empresa, porque a empresa tem que dar justificativas ao mercado, o porquê da dispensa. É muito mais fácil e inteligente um acerto generoso entre as partes e manter um bom relacionamento. Marcas fortes se respeitam. Quem tem marca fraca, ou seja, nome fraco no mercado, a empresa vai abusar mesmo e vai fazer o que bem entender dessa pessoa. A minha dica para você é, pratique marketing pessoal o mais rápido possível. Quer aprender mais? Visite ip2mkt.com.br ou contate um dos nossos consultores.